Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal E tô aqui com a rodinha E eu já fiz um vídeo ensinando a enraiar Essa roda E agora aqui galera, eu quero ensinar pra vocês como apertar os raios Ó como tá Toda frouxa a roda, ó Ó, toda frouxa E aqui galera, é onde os mecânicos sofrem, viu? E não sabem Alguns deixam a roda oval Deixam a roda empenada Alguns enraiam, galera, e os raios frouxam E aqui nesse vídeo aqui Eu quero ensinar pra vocês como vocês enraiam E não frouxa a raia de maneira nenhuma Você pode dar garantia aí de um ano na roda A não ser que leva uma pancada E aqui eu quero ensinar pra vocês como vocês fazem isso Tá aqui, ó Tá aqui os raios Vamos começar pelo pé do pito Sempre vocês começam pelo pé do pito Tá aqui, ó Buraco do pito Vamos começar aqui, ó Então nós vamos colocar aqui, galera, ó Esses raios todos num ponto só Num ponto certo Porque esses raios são todos do mesmo tamanho Então vamos colocar todos, ó Todos Três rosca Três rosca em todos Todos os raios Vou colocar em todos Três rosca Em todos Três Três E assim sucessivamente Vou dar pausa no vídeo e já volto Tá aí, galera Encostei todos Mas ainda tem muito raios frouxo, ó Tem muito frouxo Tá bem firme, ó Vou mostrar pra vocês verem de perto Mais ou menos Tá aqui Deixei dois fios de rosca Sobrando Em cada Em cada raio Dois fios de rosca Sobrando E agora, ó Tá frouxo E esses que ficaram frouxos Você pode apertar Ó Topa eles Topa todos Topa Ó Topa Pode topar com a mão mesmo Tá aí Ó Tá frouxo Topa 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 esse aqui Ó Topa esse que tá frouxo Com a mão Não pode ser com a chave Porque se você puxar com a chave A roda vai empenar Lembrando aí Que se o seu aro For original Praticamente Não vai precisar Fazer o desempeno Vai ficar alinhadinho já Mas se for paralelo Tem que desempenar Tá aí Vou cortar todos aqui Pra ficar firminho Faço isso há muito tempo Há uns nove anos já Tá aí Apertando Só os que tá frouxo Prontinho E agora galera É onde vocês vão Vamos desempenar Vocês vão desempenar A roda toda E depois vocês Vem apertar E agora eu vou ensinar Pra vocês Como vocês fazem Pra apertar Vou começar aqui Novamente No pé do pito Ó E em cada um raio Você vai dar uma puxada Ó Puxou um aqui Não pode ser duas Um Vem para o outro raio Puxa Outra Outro raio Tem que ter paciência Se você não tiver paciência A roda não fica boa Só uma vez Ó Até dar o aperto Certo Ó Ó Ó De um por um O serviço tem que ser Com paciência Senão não fica bom Encosta Se tiver mola Encosta Com a mão Aperta Uma vez Aperta E assim Até Chegar no buraco Do pito Aperta De um por um Ó Os que tiverem mole Já Você encosta Com a mão E aperta Uma vez Ó Esse aqui Tá mole Você encostou Pronto Dá pausa aqui E já volta Então tá aí galera Já apertei aqui Ensinei para vocês Como vocês fazem Para apertar Para não ficar oval Para não ficar oval É só Só vocês colocarem Ó Cada raio Na sua posição E aqui eu coloquei Sobrando dois fios Em todos Em alguns Passou E eu encostei Com a mão Né Eu encostei Todos Todos da roda Em dois fios Alguns ficou muito apertado E alguns ficou frouxo Os que ficaram frouxos Eu encostei com a mão E passei apertando Geral da roda E esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês Se você é novo Peço que se inscreva Deixe aquele like Um abraço do Maicon E até a próxima Tchau 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 Tchau